É muito difícil você achar boa medida e aonde acaba. Eu digo sempre que os livros são arrancados de mim, eu nunca acabo, né? Esse livro tinha três vezes o tamanho. E tem uma coisa que livros sempre tem sobra, né, Mário? Isso, eu tenho três livros desse, se eu quiser. Porque é isso, o Hemingway que dizia que escrever é cortar, né? E eu acho que é isso, você vai escrevendo, cada edição eu ia diminuindo um pouquinho, porque você consegue ter o seu livro mais na mão. Quando você escreve, você tem capítulo a capítulo, então você não tem o livro na mão. E aí, conforme você vai conseguindo ler uma versão inteira, duas versões inteiras, três, aí você começa a descobrir um pouquinho onde que estão as gorduras, onde que o leitor talvez não vai querer te acompanhar, mas o leitor vai querer saber como é que tratava de tuberculose? Vai!